Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje vamos conversar sobre as primeiras refeições do bebê. E para isso temos um convidado muito especial, que é o Nícolas. Seja bem-vindo, Nícolas. Olá, prazer. Então, o Nícolas é formado em jogos digitais, estudante do curso de nutrição e aluno do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Isso, né, Nícolas? Isso, e também de algumas pós-graduações. Então, Nícolas, primeiras refeições é um tema bem importante, né, que se chama de introdução da alimentação complementar do bebê, né, muita gente conhece por esse nome. Mas para ajudar muitas famílias, porque a gente sabe que tem muitas dificuldades, muitas dúvidas, foi criado um jogo digital. Então, nos conta um pouquinho sobre esse jogo, como é que ele surgiu, e ele se chama Primeiras Refeições, não é? Isso, é um jogo que é para Android e também para web, ou seja, tu pode jogar diretamente pelo celular, seja iPhone ou Android. A ideia surgiu contigo, né? Porque tu foi minha orientadora por três bolsas seguidas, e nessa terceira a gente precisava trabalhar justamente com a introdução alimentar, e resolvemos, então, fazer um jogo para profissionais, para pais, enfim. E esse jogo tem qual o objetivo, Nícolas? O objetivo é ensinar sobre a introdução alimentar para criança. E daí, isso daí entra em várias questões, tanto quanto diminuir o consumo de ultraprocessados, quanto aumentar os alimentos in natura, que são, por exemplo, os alimentos naturais que a gente come, como por exemplo, arroz, feijão, carne, legumes, né? Diminuir também o consumo de alguns alimentos que o pessoal acha que é adequado, mas na verdade não é, como os iogurtes, né, que a gente vê os iogurtes de morango, muito comuns aí, que não são nem um pouco bem-vindos, e daí a intenção é que os pais joguem para eles aprenderem e passar depois esse conhecimento para a criança, né? Então, quem que jogaria primeiro? Os profissionais, para os profissionais instruírem para os pais, que também vão jogar, e daí eles instruírem as crianças. Ai, que legal essa ideia, né, Nícolas? Ah, pois é, né? E nesse jogo, Nícolas, também se fala um pouquinho de aleitamento materno, se fala do uso de fórmulas, né? A gente fala muito na questão do aleitamento, que hoje em dia já é comum, a gente sabe que o aleitamento é muito importante até os seis meses de idade, né? Só que o pessoal acha que, ah, chegou os seis meses, parou. Não, pelo contrário, ela tem que continuar até os dois anos de idade, o que vai ser excelente para o desenvolvimento da criança, né? Então, também entra a questão da fórmula, a gente fala que ela não é bem-vinda, só em alguns casos específicos, recomendada aí pelo nutre e pelo pediatra, mas quando a criança está tendo um desenvolvimento saudável, ela não é bem-vinda de forma alguma, né? Então, a gente trata principalmente isso, né? A questão da alimentação, favorecer a amamentação, né? Nícolas, a gente está vendo aí algumas imagens já, né, do jogo. Ele teve, surgiu a ideia, como é que se joga ele, né? Surgiu a ideia de um jogo que já existia e que os adultos gostavam muito de jogar, não é? Isso, o Tamagotchi, né? Que era muito comum, a gente teve que pensar em algum jogo que adultos iam conseguir jogar nos seus celulares, então tinha que ser uma mecânica, né? Um jeito de jogar mais simples para o pessoal. Então, teria que ser profissionais, às vezes já de idade um pouquinho mais avançada, então eles teriam que conhecer um pouco como poderia ser feito. E o Tamagotchi entra aí, que foi muito comum na época de 90, né? O pessoal era uma febre. E, Nícolas, para desenvolver esse jogo, né, mesmo sendo dos jogos digitais, a gente precisou de outros profissionais, então a gente tinha uma equipe multidisciplinar, né, para desenvolver. Sim, é muito importante. Para desenvolver um jogo, tu sempre vai precisar de várias peças de tabuleiro, por assim dizer. Sem uma equipe, tu não faz. Tem como tu fazer sozinho? Sim, mas aí tem que ser uma pessoa que já estudou muitas áreas por muitos anos e acaba levando muito tempo, muito dinheiro, acaba não sendo ideal. O bom é ter uma equipe mesmo e, normalmente, os produtos desenvolvidos por uma equipe são melhores. Então, vai precisar de um game designer, que vai ser quem vai elaborar todas as ideias do jogo, né? As mecânicas, o escopo. Pode ser ter um gerente de projeto também, mas para produzir o jogo, tu vai precisar de algumas coisas, como o som, né? No caso, a gente comprou os sons para esse jogo, mas a gente precisou de programação. Sem programação, o jogo não anda, é a peça fundamental. E a gente precisou também de uma arte muito atrativa, principalmente para adultos. Isso é muito importante para um jogo. Então, também precisa de uma designer ou ilustradora, ou os dois. Então, a gente tem aí uma gravação do nosso colaborador na parte da informática, digamos assim, de quem fez toda essa estrutura. Vamos ouvir um pouquinho o Matheus, então? Meu nome é Matheus Viegas. Eu sou formado em jogos digitais pela Universidade Franciscana e eu fui programador do jogo Primeiras Efeições. A importância de se utilizar boas práticas de programação no desenvolvimento de software é justamente para que, quando a gente leia o código, ele seja claro, ele seja objetivo, ele tenha uma estrutura mais conhecida universalmente. Dessa forma, quando a gente precisar fazer novas implementações ou até mesmo encontrar problemas, isso vai se tornar um processo muito mais fácil. Nicolas, o Matheus fala aí de encontrar problemas. Isso faz parte de uma das etapas do jogo, né? O jogo não sai pronto de uma hora para a outra. A gente tem que fazer alguns ajustes, é isso? É. A gente sempre vai fazer um escopo, uma ideia geral. Mas na hora de executar, a gente sabe que vai ter imprevistos. Às vezes, um código não vai bater certo, então ele não vai funcionar como deveria. Às vezes, parece que está tudo certo, mas na hora de jogar, surge algum imprevisto. Então, sempre a gente vai testando várias vezes, tanto entre a equipe ou quanto o público. Não só para testar se tem bugs ou não, mas se também está bem claro, né? Se o pessoal está conseguindo entender como é que você joga. Então, outro detalhe muito importante é a arte, né? Ela tem que ser atrativa, tem que vir lá do mundo infantil, mas tem que atrair os adultos. E para isso, a gente também contou com uma desenhista, né? Para ajudar. Então, também a gente tem o depoimento da Mariane, que foi quem fez toda a criação desse jogo. Vamos ouvi-la. Oi, meu nome é Mariane. Eu trabalhei como artista visual do jogo Primeiras Infeições. Primeiro, esse foi um jogo baseado em outros jogos casuais de celular, que são jogados pelo público adulto, que são o público-alvo desse jogo. Isso é claro, mantendo o ambiente colorido e divertido, ainda que fazem parte do ambiente de uma criança. É muito importante nesse jogo que todos os elementos visuais tenham sido feitos com muito cuidado, pensando nos estágios do bebê e nos estágios dos alimentos que você interage com ele. E é claro, para facilitar o entendimento do jogador na hora de jogar o jogo. A Mariane fala aí dos alimentos que o jogador interage, que eles tinham que estar bem claros. No jogo, como é que a gente pode observar, então, o Nicolas teve o mesmo alimento em diferentes texturas, não é? Isso. Isso foi um dos focos do nosso jogo, que torna ele único também. Não tem jogos que trabalhem a questão da consistência do alimento. Então, quando a gente clica, por exemplo, no brócolis ou na carne, a gente vê três consistências. A muito esmagada, a mais ou menos esmagada ou a inteira, né? No caso, picada, para a criança conseguir comer. E essas consistências, elas têm muito a ver com a idade da criança, o seu desenvolvimento, a sua capacidade de digestão, né? Isso é muito importante. É isso. É uma dúvida muito comum, né? Entre os pais, como é que começa, né? Alguns até têm mais dificuldade, têm a ideia de que ainda tem que liquidificar o alimento, que a gente não faz mais. Então, acho que isso foi realmente um diferencial, né? Inclusive, é inadequado, né? A gente já sabe que não é nem um pouco bem-vindo fazer aquela papinha com tudo misturado. É importante que a criança coma o alimento de forma separada, para ter um desenvolvimento mais saudável. Conhecer os diferentes sabores, diferentes gostos, né? E, Nicolas, depois do jogo pronto, então a gente ainda teve uma outra etapa, né? A gente tentou colocar ele em prática aí. Como é que foram os principais resultados? Como é que aconteceu? Foi para o meu trabalho final de graduação, né? Ali da nutrição. A gente aplicou ele antes, um questionário sobre qual era o conhecimento do pessoal, sobre a questão introdução alimentar, alimentação complementar, desenvolvimento da criança. Colocou para jogar esses acadêmicos, porque fizemos uma universidade. Jogaram ali por um tempo, responderam o questionário 2. E a partir disso a gente viu que com o jogo elas conseguiram melhorar muito o conhecimento delas. Foi um resultado bem significativo. A estatística prova isso. Ai, então quer dizer que com um pequeno tempo de jogo as pessoas já tiveram conhecimento melhor sobre a alimentação da criança, né? E tem algum ponto que tu ainda acha que precisa ser trabalhado dentro da alimentação que o pessoal desconheceu de uma forma mais geral? Eu ainda acho que tem que ser muito trabalhado a questão da carne. O pessoal ainda fica em dúvida, tanto na questão da amamentação, se ainda pode ou não pode, e quantas vezes. E a carne, se tem que ser oferecida desde os seis meses ou só depois de um ano, que ainda é muito comum. Então tem que ser trabalhado principalmente com os profissionais, porque tem muitos que acabam ainda fazendo esse engano de dizer que a carne é só para mais depois, né? Então a gente tem que trabalhar com esse público também. Então carne pode ser introduzida para o bebê a partir dos seis meses. Assim que ele começa a comer, introduz a carne, seja ela de qual tipo, carne vermelha, branca, peixe, e desde que seja na textura correta, não é? Então, falando em profissionais, a gente tem as imagens aqui também de uma profissional, a Júlia, que é psicóloga, que jogou um pouquinho e também vai nos contar sobre o que ela achou do jogo. Bom, eu achei o jogo bem interessante, muito educativo, bem dinâmico, bem ilustrativo, e eu facilmente utilizaria ele na minha prática enquanto psicóloga clínica escolar, porque frequentemente pais me recorrem com dúvidas sobre alimentação. Eu também utilizaria encaminhamentos para um profissional da nutrição e utilizaria o jogo como um recurso para fazer essas orientações de uma forma mais lúdica, que eu acredito que teria bastante adesão. Então nós ouvimos a Júlia, como psicóloga, ela nos deu o feedback de como ela observou o jogo, já que ela trabalha também em escolas, né? Ela nos falou um pouquinho da importância desse jogo, porque ela recebe muitas dúvidas ainda sobre a alimentação. Então, Nicolas, a partir desse feedback todo positivo aí do jogo, quais são os próximos passos? Trabalhar principalmente com os profissionais, né? Esse é importante, porque se um profissional tiver conhecimento, ele consegue passar para um número de pais muito maior, né? Também é interessante a gente trabalhar com pais, divulgar para profissionais, trabalhar em seus consultórios com o jogo, trabalhar nas unidades básicas, porque também é uma ferramenta a mais que pode ser utilizada no dia a dia. A gente sabe o quanto o jogo é atrativo, o pessoal gosta de jogar, né? E uma última questãozinha, Nicolas, tem que pagar para jogar? Onde é que acessa esse jogo? Não, não, ele é completamente gratuito e é só acessar o It.io, que vai estar o link dele. Então, ou pode ser acessado por QR Code, ou também pode ser acessado nos nossos perfis, né? Do Instagram, no nosso Linktree também tem o jogo. Ai, ótimo, então. Gente, então vocês viram, né? Quanto é importante conversarmos ainda sobre a introdução da alimentação. Essa pode ser mais uma ferramenta, né? Para que os profissionais, os pais tenham mais acesso a essas informações. Queria te agradecer, Nicolas. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Então, nos encontramos no próximo Saúde em Foco. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.